Música Como eu prometi, agora estamos navegando a represa Bico da Pedra com o Danube. Tudo bom, meu amigo? Tudo bem. Tudo ótimo. E ele tem aqui um balneário. Conta isso pra gente. Nós tivemos essa ideia logo após a construção da represa Bico da Pedra. E ela foi construída pelo Denox em 1979 e ela vazou pela primeira vez. Formou esse lago muito bonito e nós resolvemos fazer um projeto, um loteamento aqui às margens da represa, o Iat Club. Conseguimos posteriormente asfaltar o trecho que vem da MGC-122 até próximo de nós aqui e estamos aí usufruindo dessa coisa boa. Então vocês fizeram aqui um paraíso pra toda a região. Exatamente. Nosso mercado objetivo é a região toda. E até outras regiões também. Agora, aqui foi o represamento do rio Gorutuba. Gorutuba. E a água é limpa, pode nadar, dá muito peixe. Fala um pouquinho do que pode ser feito aqui. Aqui, além de um passeio de barco, durante o dia, fazer a prática de esportes náuticos, como esqui aquático, wakeboard. E a tardezinha, praticar uma pesca esportiva, que tem muita piranha, tupunaré, piaus. É muito bom. É, aqui é muito bonito. Nós estamos no finalzinho de tarde. O sol já está quase se pondo, falta um pouquinho. Mas você foi pioneiro aqui. Construiu a primeira casa há 30 anos. Valeu a pena? Demais. Talvez, se não tivesse esse divertimento e esse lazer aqui em Janaúba, o nosso padrão de vida seria muito inferior ao que é hoje. Então é uma água fácil de ser captada porque é muito pura. Vai por gravidade também. E aí quebra um pouquinho aquela questão de falar que o norte de Minas é muito seco. É, aqui na represa não é seco, mas normalmente é muito seco mesmo. Mas aqui é quase. Por isso que nós valorizamos tanto assim essa água aqui. Danube, então muito obrigado pela entrevista. Parabéns por ter acreditado e investido aí no balneário. Bico da pedra, né? É, bico da pedra. E por estar curtindo aí essa maravilha de Janaúba. Agora, vamos andar um pouquinho de barco? Vamos acelerar? Vamos. Vamos curtir? Eu quero sentir o vento aqui, ó. Quero sentir esse pôr do sol maravilhoso. Chega o Uber na cara. Essa energia. Tá, peraí que nós vamos equilibrar. Opa! Vambora! Acelera! E pode nadar aqui? Pode, ó. Tranquilo. Pode pôr um coletinho aqui, pular e curtir. A gente tá recebendo aqui a avó Placidina na cozinha da aviação Cipóido viajando com o Toledo. Doutor, a senhora tá boa? Graças a Deus, Toledo. Tô boa demais da conta. A gente tem só que agradecer. Só tem alguma piada de sogra pra gente contar? De sogra eu tenho, hein? Então me conta uma boa. Ô, 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 Toledo, o sujeito passou numa cascazinha lá da roça, mas tinha uma colundria de gente lá, moço. Você precisa ver que muvuca de gente que tava lá, né? Aí ele passou, olhou, o dono da casa lá, tava lá e falou, rapaz, o que aconteceu aqui? Ele falou, minha sogra morreu. Falei, coitada, o que que aconteceu, moço? Falei, não. Um burro deu um coiso, moço, pegou assim na testa dela, assim, e ela veio contrair o falecimento. Foi, mas sua sogra era querida demais, desse tanto de gente pra ver ela. Ele falou, nada, a minha tata queria comprar o burro, moço. Ô, miséria. Eu sou de sogra também, mas foi o seguinte. Ah, o sócio do camarada morreu, tinha uma empresa grande, sabe? O sócio morreu, aí tá lá ajeitando os trem pro enterro e tal, aí chega a esposa dele. A esposa dele chega e fala assim, aqui, seu sócio morreu, né? Falou aqui e acabou. É, aqui, seu sócio morreu, né? Aí ele falou, é, morreu. Eu quero, eu exijo de você um negócio. Falei, o que que foi? Eu quero que você coloque a mamãe no lugar. Ele falou, tudo bem, se o coveiro aceitar, pode levar. Pode levar, velho, meu, só fica à vontade. Pra sócia, não. Vamos lá, imagina a sogra de sócia. Você tá doido. Nossa senhora. E o sujeito que tava dormindo lá. Dormindo não, tava deitado, já acordado, já batendo lá na porta, né? Aí, o que que foi? Falei, não, você tá precisando de ajuda com o asilo. O senhor tem alguma contribuição? Falei, tem sim. Peraí que eu vou entregar a minha sogra pra você levar pra lá. Somo com essa véia daqui. Ô, vó, e pra contratar a senhora pra fazer um show, como é que faz? Ô, gente, anota o WhatsApp da vovó Placidina aí, ó. Leva aí, com a graça de Deus, a hora que acabar esse treino. Tô doido pra aglomerar no teatro, tô lido. Fazer é véia, mas é boa. O show da vovó Placidina é 991191241. É, põe o 31 antes. Tá, jóia, é isso aí. A vovó Placidina, junto com a Aviação Cipó, valorizando o que é de Minas Gerais. A equipe da Aviação Cipó ficou hospedada no Oscar Gold, um hotel muito interessante de Janaúba. Fica na entrada da cidade e faz alusão à estatueta de ouro. Entregue aos principais artistas do mundo e faz jus ao nome. A recepção é muito bonita. O espaço onde os hóspedes tomam café melhora ainda. Tem também salas para convenções e um outro espaço pra você que é representante comercial poder fazer os seus negócios. Os apartamentos são bem montados, amplos e tem outras áreas dentro do hotel que vocês vão gostar muito. Então, vindo a Janaúba a trabalho ou a passeio, fique no Oscar Gold, um hotel que vai superar todas as suas expectativas. Feito em Minas Aviação Cipó é apaixonada por artesanato. E onde chegamos, procuramos histórias relevantes. Estamos aqui em uma delas. Há muitos anos, a dona Amélia, uma mulher corajosa e habilidosa, começou a fazer artesanato em cerâmica. Ensinou para os filhos, para outras pessoas na cidade e agora os netos estão tocando o negócio, como é o caso do Anderson. Tudo bom, Ana? Tudo bom. Me conta um pouco dessa história da sua família com artesanato. Minha avó, Amélia, antes era louceira. E ela fazia moringa, vazinhos, tudo isso aí, quando a pessoa ia casar, encomendava a ela a louça do casamento. Olha que legal. E aí, os filhos vêm crescendo e aprendendo, só que foi aprimorando, fazer pote, objetos maiores, que é o caso do meu pai, meus tios. E depois, já a terceira geração, a gente já vem fazendo coisas mais interessantes, como arara, animais, jacaré, essas coisas. Tudo que tem aqui, vocês que fizeram? Tudo. Tudo aqui é eu, meu irmão, meu primo. A família. A família. Essa santa também? Também, a gente que fez. Gente, eu adoro artesanato. Vou comprar alguma coisa aqui para levar lá para a roça, porque eu gosto de ter, Anderson, lembrança, dos lugares. Porque daqui a cinco anos, eu mostro para um amigo, que fala, ó, estive lá em Janaúba, com o Anderson e a família dele. O artesanato nos remete a isso. E para vocês é mais do que isso. É uma forma de sustento também. Com certeza. É o nosso ganha-pão, né? A gente trabalha, vive disso. Já tem 15 anos que eu trabalho com isso, para sobreviver. Então, me fala um pouco dos produtos que as pessoas podem encontrar aqui. Aqui a gente tem de tudo. De jardim, decoração, até mesmo utensílios, como moringa, filtro. E, dentre outros, faz fontes, cascatas. Tudo de cerâmica que encontra aqui. Tudo. Tudo. É muito bonito mesmo. Vocês estão vendo aí ao longo da matéria. A loja fica aí no endereço que está aparecendo na sua tela. E vindo a Janaúba, não deixe de comprar um artesanato aqui e levar uma lembrança da cidade. Antônio, muito obrigado. E continue aí levando esse legado da família com o seu irmão, com o seu primo, porque é importante a gente manter o artesanato sempre em alta. Obrigado. Eu agradeço a visita de vocês aqui. E quem estiver vindo aqui em Janaúba, conhecer a loja, bater um papo. Comprar um artesanato. Comprar. Pode vir que eles vendem também, viu, gente? Um lugar muito interessante que tem a alma do norte de Minas. A alma do nosso artesanato. Nós viemos gravar em Janaúba, mas a aviação sempre vem acompanhada do melhor pão de queijo das nossas Minas Gerais. O xodó de Minas. Quem experimenta nunca mais esquece. E é legal porque ele é do campo e da cidade. E tem uma música que mostra isso. Acompanhe aí. Xodó de Minas é coisa nossa. É da cidade, mas parece que é da roça. O pão de queijo é tradição. Que vem de Minas para o nosso coração. Cá na cidade, quando é cedo, bem cedinho, sai do forno bem quentinho. Essa delícia é com café. Então me lembro de como era lá na roça. Pão de queijo, muita prosa. Eita, que isso é bom demais. Xodó de Minas. A tradição mineira do pão de queijo.